Música Ó, 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 aqui dança, hein? Música Tô sendo duro, mas também sendo sincero Quando a gente se pega, eu fecho os meus olhos Eu vou me envolvendo, sentindo a sua pele e o seu cheiro Mas é minha ex que eu desejo Você vai me beijando E eu vou me lembrando Do corpo suado, do jeito safado que só ela faz Você vai me beijando E eu vou me lembrando De cada lenhão que ela deu no meu corpo Marcou minha vida demais Seu beijo é bom, mas não me satisfaz Não me satisfaz Eita, cesta deliciosa, gente! Gente, você já viu aí, né? Só o comezinho, porque a gente tá sextando sim Acho chiquíssimo a gente sextar, viu, minha gente? Bora sextar junto comigo Você já viu aí do que vai ter no nosso programa hoje, né? Fiz questão da gente começar com música boa pra você Já ligar aí aquele 220 nessa sexta-feira Começar a participar junto comigo pelo nosso Instagram Arroba PGM, bom demais E também pelo nosso telefone Você já viu que Tiago já tá aqui, hein? Tiago Mendes Com música boa Veio lançar aqui o seu primeiro álbum E a gente tá muito feliz e lisonjeado, viu, Tiago? Nosso queridíssimo aqui Vamos trazer uma música gostosa Já pra ficar aí espertinho pro final de semana, né? Deixa eu sentar aqui um pouco Pra conversar um pouco com o Tiago Bom dia! Vocês viram que a gente já começou o programa hoje com música Que é pra deixar você já muito mais feliz Animado nessa sexta-feira Porque às vezes, Tiago, quando a gente chega na sexta A gente já tá tão cansado E o sextou também É, sextou! Tiago Mendes Como foi aí que deu start nessa carreira musical? Como foi que começou tudo isso? Me conta Desde muito novo eu tive contato com a música Meus pais eram músicos Eu tive isso de B, sabe? Coisa que eu não sei Já dei de novo E tô aqui até hoje Ah, olha só, gente Ó, e Tiago Veio hoje aqui pra mim Aqui no nosso programa Trazer essa novidade Fazer lançamento de música Com a sua equipe Tiago Mendes e o? Xavier E o Xavier, né? Trazendo aí pra vocês novidades do final de semana Bom, gente Tiago Mendes de apenas 20 aninhos de idade 21 21, ah! 21 aninhos de idade Tiago Você disse que veio porque sua família já era de músicos, né? Já é de berço E como foi essa novidade de trazer aí essa música Já começar mesmo assim Grande estilo em todas as plataformas digitais Já lançou clipe Hoje é um lançamento Hoje é um lançamento E tem muita novidade no dia só Às 19 horas da noite É? Isso Mandar um abraço Meu parceiro Ângelo Tamo junto, bebê Ai, que maravilha Como foi pra você essa experiência De trazer esse clipe De trazer essa música Como é que tá sendo tudo isso? Você é muito jovem, né? E tá muito, sente muito essa mistura toda Muita coisa acontecendo no mesmo tempo Pra mim é muita novidade, cara Eu tô muito feliz Uma sensação de felicidade mesmo, sabe? Ter aqueles seus sonhos sendo realizados Ah, gente Bom demais Adoro compartilhar com vocês sonhos também, né? Tiago, e você com músicas autorais? Isso, inéditas Inéditas, né? Vários compositores renomados no mercado Fátima Leão Felipe Rodrigues William Salles Tiago Viana Só música autoral e inéditas Como foi? Desde quando você vem preparando esse sonho Pra realmente sair do papel E encantar todo mundo, Tiago? Desde muito novo eu era muito curioso Aí vi o pessoal lá tocando Aí comecei a me interessar Aí foi... Nem estudei Fui pegando ali só no ouvido ali Tocando violão Foi mesmo? Foi Aí comecei a tocar profissionalmente na pandemia Aham Teve... A gente fez uma live Em pronto de arrecadar alimento Pro pessoal que tava mais necessitado Lá na nossa região, né? Já que coisa do Piauí E aí depois disso Nunca mais parei, entendeu? Eu tô entendendo A Dani ia passar aqui E o Tiago tava falando Mas Tiago Adoro conversar aqui Pro pessoal de casa também Entender um pouco Que não é fácil no início, né? Você viu que na pandemia Você deu o estágio Mas não foi o que você imaginou Não foi Na época não deu certo Foi pra uma empresa Não deu certo Aham E aí nesse final de 2023 Eu vim pra Capateresina Nessa empresa que eu tô Hoje, né? A L Music E de onde você é, Tiago? E aí a gente deu um start Nessa nova fase, entendeu? De onde você é de verdade? Jaicóis do Piauí Ah, gente Ele é de Jaicóis Olha que bacana E o seu parceiro? Matões Matões? É uma mistura É a mistura Do Brasil com o Egito Aqui Mas olha Tiago Que bom que vocês estão aqui hoje, né? Hoje a gente ainda vai cantar muito Vamos contar mais história Tá bom? E ó E a música de trabalho Que você começou Qual é? Não me satisfaz Não me satisfaz Como foi ter essa música? Boa hora dessa música? Essa música é linda Linda demais Quando eu escutei ela a primeira vez Eu já me identifiquei É? A história meio que Olha aí Compositor William Salles Tá aqui presente com a gente Tem que respeitar a canção Viu? Linda demais E desde a primeira vez que eu escutei ela Que eu já falei Tem que gravar essa música Essa música é linda E tamo aí Trabalhando ela Ai gente Eu já tô vendo Sucesso Acho tudo A Aline já tá aqui Aqui tudo acontece ao mesmo tempo É igual lá em casa Gente Eu vivo colocando no meu Instagram É o menino chorando É o outro Lá em casa Meu Deus Chamando pro café É chamando pro café É desse jeito Aline E Aline já tá aqui Que a gente vai falar De moda pro trabalho A gente vai pegar um gancho também Pra falar Ó Thiago É importante você ter Um stylist Viu? Assim de ponta Que faz muita Já faz muita diferença Viu? Já já a gente vai cantar mais E a gente vai saber mais um pouco Da música Não me satisfaz Que é a música de trabalho Do Thiago Tá? Do que que conta mais um pouco Dessa letra Maravilhosa E ó Antes de tudo Também já quero convidar você Pra conhecer as redes sociais É Thiago Convido o pessoal de casa Gente Pra quem quiser seguir no Instagram Arroba é ThiagoMendes Underline TM Tá bom? Fiquem à vontade Sigam E tem muita novidade gente Hoje mesmo Hoje às 19 horas Vai ter o lançamento Do nosso clipe A gente vai estar divulgando Algumas coisas Que aconteceram lá na gravação Ah é? É Vai ter muita coisa boa pra vocês Vai ter o Por Trás das Câmeras? Sim Adoro Olha aí gente Instagram do Thiago ThiagoMendes Underline TM Então daqui a pouquinho A gente vem Eu quero saber um pouco mais Sobre a música De trabalho E você aí de casa Vai aproveitar Pra seguir o Instagram do Thiago Comentar Já pedi suas favoritas Aí também Mas também tem cantor Que você aí se inspirou Né Thiago Eu sou fã demais Assim do Hoje em dia Ele tá lá em cima Eu olho muito as coisas do Henry Do Henry Freitas Do Henry Freitas Isso Aquela pegada dele Aquela vibe no palco Eu falo assim Um dia vai ser eu Vai ser Será que eu tô aqui falando Com um grande astro Eu acho E aí Olha eu fui lá no programa Bom demais Junto com a Stephanie Na TV Antena 10 Ai gente Ó a energia vindo Boa Ó já tô arrepiando aqui Tô achando Thiago Tchau quieta Ó Energia boa e positiva Bom Thiago Já prepara a próxima música Porque a gente já ouve aqui Ó o Pacino vai sair agora não Porque a gente vai ouvir Tiago cantar Tá ligado seu menino É música pra nós dançar também aqui Bora Bora chavezinho bebê Mais um do nosso álbum Que saiu hoje Sucesso Em nome de LB Esqueci ó Bora bebê Pra mexer com sentimento Na pegada do TM Assim ó É tudo pra mexer com sentimento Chegou o ponto Que já tava fazendo mal E nesse tempo Que você tá longe Vê se na nossa vida de casal Pega um copo de água Pra se acalmar Senta pra não desabar Pra não desabar Eu sei que pelo telefone Assim é covardia Mas desse jeito Eu não aguento mais nenhum dia Tomei uma dose de coragem Pra poder falar Eu quero terminar Eu quero terminar Aquele vinho que não acabou Aquele beijo que a gente parou Aquele abraço que eu não pude dar Eu quero terminar Com essa distância Que tá me matando A solidão da casa Que tá me assombrando Mais um minuto Aqui acho que eu vou pirar Eu quero terminar Eu quero terminar Com essa saudade Gente Essa daqui saiu hoje Do nosso álbum Não só essa Várias músicas saíram Do nosso álbum hoje Tá disponível em todas as plataformas Musicais e digitais Gente Tem que respeitar a canção Pra mexer com sentimento Na pegada do TM Bora Xavier Assim ó É mexer com sentimento Bora Vem pra cá É melhor a gente parar por aqui Enquanto é só o clima não tem sentimento A minha intenção era só me distrair Tô sendo duro mas também sendo sincero Quando a gente se pega Eu fecho os meus olhos Eu vou me envolvendo Sentindo a sua pele e seu cheiro Mas é minha ex que eu desejo Você vai me beijando E eu vou me lembrando Do corpo suado Do jeito safado Que só ela faz Você vai me beijando E eu vou me lembrando De cada arranhão que ela deu no meu corpo Marcou minha vida demais Seu beijo é bom mas não me satisfaz Oh 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 Não me satisfaz Tchau gente!